E aí, é o Jota aqui, bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui gravando um especial de Halloween. Eu sei que demorou um pouco, eu também tava demorando pra gravar um vídeo de alguma coisa também. Mas estamos aqui gravando um mapa de terror, galera. Terror, terror, terror. Então, vamos começar logo essa coisa, porque eu não quero enrolar. Pra eu começar a tomar assusto, eu não posso enrolar, pessoal. Então, não, mas já tá gravando. Ainda bem que já tá gravando, porque da última vez que eu tentei gravar, não tava gravando e eu ficava falando pra ninguém, véi. Então, beleza. Vamos ver aqui. Esse é o resource pack. Foi ajeitado o bloco de cor azul. Esse bloco é vermelho. Por favor, ajeita a textura e a behavior. Behavior packs. Breedness. Faça alguma coisa que eu não sei o que é, rapaz. Oh, meu Deus. Aplie... Vou pausar. E aí, Jota aqui, me vem dizer mais um vídeo. Nossa Senhora. Já tô, já tô ficando doido, véi. É que eu já me lembrei que eu tinha feito o 1 com o início. Então, bora aqui jogar o jogo, que é o jogo de terror. Eu estou com a minha fralda. Então, vamos jogar em 3, 2, 1... Eita, rapaz. Onde é que eu tô? Eita! Onde é que eu tô, véi? Eu tô no vidro. Roupa. Roupa. Eita, pega. Peraí, peraí. Eu vou me equipar com... Com essa roupa azul. Equipar. Calma aqui. Bluey Jacket. Ou jaqueta azul. A parto parece um jogador de futebol americano. Beleza. Ai, véio. Ai. Nossa, legal. Vem sangue, véi. Nossa, o mapa foi muito bem feito. Tu é doido, né? Piscando. Tem alguma coisa aqui? Tem não, tem não, tem não. Tem nada aqui. Eita. Nossa, legal. Legal. Mais sangue. Beleza. Tão aqui, olhando. Ixi. Deixa eu ver. Dear, diário do Alex. Eu estou na cama, fazendo minha medicina e o resto eu não sei ler. Eita, rapaz. Abre. Abre, por favor. Você não pode abrir com a chave para abrir essa porta. Você precisa da chave para abrir essa porta. Não abre. Eu vou abrir uma alteragem. Ih, rapaz. Nossa, deixa eu ver. Olha os baldos tudinhos. Vamos ver. Não tem nenhum. Não tem nada. Nada. Aqui. Vamos ver. Achei. A chave. Não pode abrir mais as outras. Beleza. Oh, meu Deus. Eu estou cagando. Sério, meu Deus. Você precisa de uma chave para desbloquear essa porta. Beleza. Vamos abrir? Bora, abre. Abre. Pai. Acho que é aqui para abrir, velho. Ai. Eu vou ser precisando de uma chave para abrir essa porta. Ai, velho. Legal. Legal. Mais ou menos um tempo assustador. Abriu. Abriu, abriu, abriu. Ai, meu quarto. Eu estou me assustando, velho. Eu estou cagando. Eita, pego. O que pode ter aqui, velho? Tem alguma coisa ali fora? Não. Porque não pode ter. Vou dormir. Vou dormir para acordar de manhã. Beleza. Acordei de manhã. Vamos abrir. Ai. Ai. Ah. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa. Eu caí aqui embaixo. E agora? Nossa. Eu me assustei, velho. Tem uma chave e um vidro. Um painel de vidro. É. Tem outra queda aqui. Tá bom. Pressione. Ai, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou ficando doido. Ai, meu Deus. Insano, mano. Ah. Eita, pego. O que vai acontecer, velho? O que vai acontecer? Ai, velho. Ai, meu Deus. Eu não quero olhar. Eu não quero. Eu não quero, velho. Ai, eu estou sendo levado pelo furacão. Vai. Me solta. Me solta. Me solta. Nossa. Ah, rapaz. Meu coração. Não, rapaz. Eu não aguento, não. Eu não aguento. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Estamos vivos, pelo menos. Pai, meu telefone quebrado. 52 polegadas. Desbloqueei a porta. Isso é fechado. É chave 14? É para desbloquear isso aqui? Não. Não é. Não é. Ai, velho. Eu pulei da casa. Eu pulei da casa. Ai, meu Deus. Essa foi maluca, velho. Eu estava passando aqui. O negócio quebra aqui. Eu pulei da cadeira. Eu preciso para abrir a chave. Ai, acho que é do banheiro. Até dor. Eu pulei da cadeira. O barulho veio do nada. Eu pulei da cadeira. Consegui desbloquear a porta. Beleza. Só não vou me assustar de... Ai. Bicho, mariquí. Quem é você? É, parece o... Não vou nem falar. Peraí. Uh. Está rolando o baú. Aí do nada ele fecha de novo. Crafting table cheio de sangue. Vamos ver aqui. Papel. Empty knot. Não posso ver. Por favor. Não tenha nada. Por favor. Por favor. Não. Não. Não sei o que. Peraí. Eu vi água. Por favor. Não água. O que foi isso? Vocês não viram? Ai. Rapaz. Pelo amor de Deus. Por favor. Rapaz. Eu vou aumentar o volume. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Acompanhe. Beleza. Beleza, beleza. Ai, véi. Estou começando a ficar tensa. Meu Deus. Ah, sou eu dando passo. Estou me assustando com o meu próprio passo, véi. Ih, é cama. Eu não vou lá, não? Estou cego. Estou cego. Ai, eu ia caindo. Vem. Vai, por favor. Não me dá susto. Por favor. Por favor. Não me dá susto. Por favor. Aguento. Abre a porta. Abre. Ai, véi. Nossa, a pele de um que... Ai, rapaz. Ela só retrata. Por favor. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Mamãe. Oh, jumento que eu sou. Mamãe. Mamãe. Mamãe, ajude. Tá, beleza. Beleza. Tomara que eu tenha decorado aqui. Tá bloqueado aqui. Não dá pra quebrar, porque eu tô numa aventura. Eu tô tentando não me assustar, mas a coisa vai mal. Ah, não. Caí. Já era. Morri. Droga. Caí no... Caí. Mas o bom. Não tô mais cego. Isso é o bom. Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos abrir a aba. Isso, consegui. Pra livraria. Ai, mamãe. Abre a... Não, mamãe. Rapaz, eu tô com medo de você. Você. Meu Deus. Beleza. Beleza. Viva. Viva. Viva a diferença. Alguma coisa. Vou ver alguma coisa. Abre. Eu ouvi alguma coisa correndo. Ouvi alguma coisa correndo. Ouvi alguma coisa. Ai, meu Deus. Eu ouvi alguma coisa correndo. Rapaz, para com isso, merda. Puxa vida. Rapaz, eu tô com uma pá. Eita, rapaz, eu tô dando passo pra trás. Chave. Chave, chave. Vem, pode rir. Por favor, por favor. Por favor. Não me mata. Por favor, não me mata. Eu sou vivo. Eu sou linda demais pra morrer. Na verdade, eu sou feio, né? Vocês viram no meu último vlog. Eu sou horrível. Mel. Vai da mel. Tá tudo bem. Respira. Respira, respira. Estamos 10 minutos já. Ai, 10 minutos de jogada. Eu tô com medo. Tem alguém aí? É você. Mamãe. Mamãe. Papai. Eu tô cagado. Eu só escuto os barulhos dele. Aperta o botão. Isso. Consegui desbloquear a porta. Bem aqui em cima, velho. Respira. 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 Fecha essa porcaria dessa porta. Abre essa outra porta e vai embora. Por favor. É saída, por favor. Por favor. Saída. O que eu mais odeio é... Labirinto. Peraí, eu vi um negócio aqui. Não, é montar. Montar ou equipar, sei lá. Tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. É só um labirintozinho. Revo de nada. Que é gigantesco, pra falar a verdade. E amedrontador. Aqui. Saída, saída, saída. Por favor. Sai. Uau. Uma chave. O que que tem aqui? Não posso encantar isso. Tá bom. Prossegue. Vai com a pá. Vai com a pá. Caso esse monstro apareça, dê dano nele com a pá. Beleza. Siga. Em frente. Siga. Em frente. Um machado. Um machado. Legal. Um machado. Com sangue. Isso é interessante. Eu tô arrepiado, velho. Eu tô falando sério. Como? Como? Deixa eu comer o podacinho. Eu tô começando a me arrepiar. Não sei porquê, velho. Tem nada aqui, né? Acho que é pra... Não. Calma, calma. Mas tenha calma. Não posso quebrar nada com essa porcaria desse machado. Então, bora... Bora voltar. Tomara que vocês escutem minha respiração, porque eu tô nervoso. Minha mão tá começando a doer. Ai, meu Deus. Caramba, eu tô tenso. Tô até com isso aqui pra... Pra me secar, porque eu tô suado. 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 Ai, meu Deus. Pode voltar? Por onde eu vim, né? Por onde eu vim? Bora voltar. Bora voltar nessa merda. Valeu. Não consigo, não consigo voltar. Beleza. Tá desbloqueando essa porta. Eita. E se for a chave do banheiro? Uh. Ah! Ah! Tá bom, tá bom. I see you in the dark. Ai, meu Deus. Beleza, 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 beleza. Abra a porta. Entra. Entra. Isso aqui parece sorriso, velho. Eita, eu quero tomar banho também. Deixa eu entrar aí. Eu quero tomar banho. Eu quero tomar banho. Eu quero tomar banho. Mamãe. Ai, velho. Tá chegando a hora. Eu não consigo me mover. Ai, velho. Ai, meu Deus. Puxa a vida. Puxa a vida. E essa música, merda? Caramba, caramba. Se mexe, se mexe. Se mexe. Ai. Ai. Rapaz. Onde que eu tô? Ai. Meu Deus do céu. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Ai. O que? O que? O que? O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Você quer retornar? Obrigado por jogar Olha só, galera Nossa, foi muito bem feito, véi Olha aqui, mano É tudo bem feito Muito bom Muito bom, véi É bom demais Quem quiser o download O download vai tá no MCP Master É só você pesquisar lá, terror E você vai achar o mapa Se você tiver coragem e você quer jogar Beleza, pode terminar aqui o vídeo Nossa senhora, véi É doido Fiquei, sei lá Fiquei Tá bom Galera, se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like E compartilhar com seus amigos Então, valeu, falou E tchau Olha só como essa luta tá bonita